A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando estureceu Saberam o que passava no seu coração Se o que você fazia era certo ou não E a mãozinha se perdeu olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor Lembrando da janela tudo o que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim, não faz o herói não aparecer E daí, nada mais A vida não é filme, você não entendeu De todos os seus sonhos não restou boninho Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu E só você não viu, não era filme, é louco E a mãozinha se perdeu olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor Lembrando da janela tudo o que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim, não faz o herói não aparecer E daí, nada mais E assim, não faz o herói não aparecer E aí, nada mais E aí E aí E aí Obrigado.